Então, acabei de sair da empresa da onde eu estava prestando serviço Olha que dózinho, regaçou filho, ó ajudação Puta que páreo Me invadiu a preferencial, outro ali? Mais quem que estava? Ixi Porção inválida, limite de tentativas é cedido Puta que páreo Acabou com o focus do cara Aba, vamos lá Vamos embora Tem que cuidar, velho Tem que cuidar pra caralho Se lima pé frio, tá louco